Quando eu era adolescente, estava na escola, meu sonho era aprender guitarra. Não, bicho, aprendi a tocar baixo, cara. O negócio da guitarra é porque o guitarrista sempre se dava bem, né? O baixista é aquele cara que ninguém sabe quem é, o que faz, onde fica, tá lá no fundo do palco. Sabe que a hora que vai entrar o solo de baixo, a banda baixa o volume assim, o baixista começa... Aí é a hora que o cara vai pro bar, pede um drink, ninguém presta atenção, né? Virei baixista no final da conta. Quem toca aí? Tô vendo aqui os caras. Beleza. Ui, tá cheio de músico aqui. Nossa, deixa eu ver uma amostra. Batera, quem tem de batera aí? Um batera, outro batera. Vocês estão com batera ou vocês estão com... Batera. Tá. Cadê a turma da HL? Ah. 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 A guitarra tá afinando aí, ó. Aí, garoto. E nunca mais voltou. Não era isso aí? A guitarra tá passada, tá afinada. E avisa sempre trazendo a inovação pro palco da Campus Parli. Bom. Vamos chegando aqui no palco. Se você toca algum instrumento, vai chegando, vai sentando. Não, aqui não, fica aí. Eu falei no palco, os caras já iam pular aqui, né? Fiquem aí. Mas vamos chegando aqui perto do palco principal, que vai rolar um som muito legal, oferecido pela Visa, nosso patrocinador, que tá com o tema punk rock aqui na Campus Parli hoje. E vou repetir pra vocês. O que que punk rock tem a ver com inovação e tecnologia? Toca Raul! Blonde! O que que tem a ver punk rock com tecnologia e inovação? Tudo. Sabe por quê? Porque os dois desafiam o status quo. Aquilo que era, já não pode mais ser. Então, esse é o link. E esse baixo aí, pintou? O negócio é o seguinte. Eu vou começar a explicar pra vocês o que vai acontecer aqui, tá bom, Kari? Você fica aí, me ajuda no tempo, tá bom? A gente vai fazer uma batalha de bandas. Mas, punk rock é energia. O punk rock nasceu nas garagens. O punk rock, ele acontece muito espontaneamente. É uma questão de atitude. Então, nós vamos posicionar dois trios, que é uma formação muito clássica de punk rock. Bateria, baixo e guitarra. Nós vamos posicionar os trios aqui. A gente vai ter o trio número um tocando. E depois o trio número dois tocando. E é uma batalha de bandas. O público vai escolher qual foi a banda que tocou mais legal o punk rock. Sem ensaio, sem nunca ter tocado junto. Os caras vão chegar aqui, cada um pegar um instrumento e mandar ver no punk rock. O público vai votar quem é a melhor banda. E a melhor banda vai ganhar a sacochila da visa. É isso que vai acontecer. Tô vendo vocês com os instrumentos. Vocês não precisam trazer o de vocês. A gente vai usar os que estão aqui já passados no palco. Você já vê que o baixo... Eu sou um cara grande, hein? E onde ficou o baixo aqui? Então, a correia já tá ajustada pra tocar punk rock mesmo. Vai ser pesado o negócio aqui. O baixista, né? Quando ele toca funk, toca jazz, ele toca o baixo aqui, ó. No punk rock, o negócio é quase no joelho. Tudo bem? Tamo montando aqui. O pessoal tá na expectativa aqui. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tá bom o som aqui, hein? As bandas que subirem vão curtir, o som tá ficando bom. Vamos fazer só uma passagem de som. Um baterista voluntário. Então pula aqui você de chapéu, chega aí. Salva de palmas aqui. Baterista chapéuzinho. Baterista chapéuzinho. Baterista chapéuzinho. Entra aqui, por gentileza. Gandalf, vamos fazer um groove pra passar o som. One, two, three. Calma. Peraí que deixa o baixo chegar. É o DI que tá ruim? O DI tá ruim. Peraí. Opa. Chegou. Vamos deitar agora. One, two. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Tá bom o som aí? Não? Batera? Tá baixo? Ah, é que não tá microfonado, né? O resto tá nos diais. Então, quem mais é baterista aí? Batera, batera, batera. Guitarrista? Baixista? Pelo amor de Deus, nunca tem. Não, vem cá você. Não? Baixista? Ah, é garoto. Baixista sempre falta no rolê, velho. Nunca ninguém quer ser baixista. Sabe por quê? Não pega ninguém. E ainda carrega o amplificador mais pesado. Muito bem. Guitarristas? Lotado. Vocês entenderam como é que é a mecânica? Pra gente testar a batera de novo? Peraí que o técnico de sol tá pedindo pra gente testar a batera. Um, dois, três, quatro. Peraí que o técnico de sol tá pedindo pra gente testar a batera de novo? Peraí que o técnico de sol tá pedindo pra gente testar a batera de novo? Peraí que o técnico de sol tá pedindo pra gente testar a batera de novo? Peraí que o técnico de sol tá pedindo pra gente testar a batera de novo? Peraí que o técnico de sol tá pedindo pra gente testar a batera de novo? Peraí que o técnico de sol tá pedindo pra gente testar a batera de novo? Peraí que o técnico de sol tá pedindo pra gente testar a batera de novo? Deu aí, produção, teste de som Mais um, então vamos lá Vamos trocar a matéria Voluntários de matéria, eu queria um Ah, você fantasiado Que fantasia é essa, meu irmão? É o que que é isso? O unicórnio? Vem cá, unicórnio Baterista, uma salva de palmas aqui pro baterista unicórnio Baterista unicórnio É, tu tá passando Vamos lá, mais uma passagem Enquanto eles posicionam aqui o Mickey Thank you Música Oi produção, posso já trazer o trio aqui? Obrigado, valeu, muito bem, obrigado. Gostei, gostei, me convidaram para apresentar essa ação só, né? Aí eu falei, quero brincar, deixa eu ver, deixa eu ser feliz também. Então, som passado aí produção, estamos ok? Tá bom. Agora é que a brincadeira começa. Lembrando, hein? A banda mais bem votada pela opinião pública vai ganhar essa cochila da Visa. Fiquem espertos aí. Eu preciso de um guitarrista aqui, ó. Ok, ok, calma, ok. O nome do guitarrista do Metallica? Bailou. Nome de um dos guitarristas do Iron Maiden? Bailou também. Eu vou ser muito mal. A relativa menor de dó. Tá melhor. Aê, garoto! Primeira banda, pode subir. Já, já a gente vai chamar a segunda banda. Infelizmente eu vou ter que ceder essa belezura aqui para alguém. Isso aqui é um caso de amor. Quem toca sabe. Preciso de um baixista aqui? Eita! Calmou. Vamos lá. Temos quatro candidatos. O nome de um baixista? Negro Camarones. Perdeu. Enxapou, né? Mas o que? Essa era para a outra pergunta. O inventor do baixo-fretro. Ah, Jacopostórios, por favor. Temos o nosso baixista. Fiquem aí para a próxima rodada, hein? Vocês vêm de novo. Agora eu preciso de um baterista aqui. Opa, opa, opa. Calma. Deu, 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 deu. Vamos lá. O nome de... Levanta a mão. Um grande baterista de jazz. Buddy Rich. Pode subir. Valeu. Fiquem para a próxima. Uma salva de palmas. Oh, oh, unicórnio. Uma salva de palmas aqui para o nosso baterista unicórnio. Baterista unicórnio. Baterista unicórnio. Oh, o negócio é o seguinte. O briefing aqui, gente. É punk rock. Se não, está fora. Então, a gente tem que tocar punk rock aqui. Dinei, já combina os acordes aí que vai ser. Tem baixista. Vocês dão licença. Um minutinho que a gente vai combinar a harmonia aqui, tá bom? Aí. Punk rock. Tem que ser punk rock. Os caras estão acostumados O guitarrista é o seguinte O guitarrista aprende a tocar guitarra Com duas intenções Uma, relacionamentos De todos os tipos E a segunda é aparecer mais que todo mundo na banda Então quando você vai fazer um número desse O guitarrista fala assim Mas tem que ser pesado, não pode ser tipo romântico Porque o cara já é orientado a tocar isso Entendeu? There's a lady, o show Os caras são ó Cuidado, viu? Se você ver sua amiga conversando com o guitarrista Tira ela de perto Combinaram aí? Punk, tem que ser punk Deixa eu ouvir como é que ficou a mistura aí Um, dois Vamos lá, galera Um Estão prontos? Um, dois A CIDADE NO BRASIL 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 Muito ruim, pode parar Valeu, né? Ganhou a vaga na banda Cadê o baterista, caramba? Qual é o nome do baterista do Iron Maiden? Ah, vem, 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 vem Nico McBray Ninguém sabe fazer o Ed Sheehan É isso aí mesmo, gringo Não tem que ficar famoso aqui no Brasil Você tem que saber cantar Garota de Ipanema Estão prontos? Sol menor aí Vamos lá, moçada Olha a Bárbara Durant aqui, vai tocar Não, não Punk rock, bitch Que sinais, essa molecada Toca punk rock Aqui, filha, some, não Vamos ensaiar uma vez Um, dois, três E vai Não, enfim, não Vamos lá, um, dois, três Beleza, sempre Feitoce o üç Acho que eles estão ensaiados Muito obrigado Meu querido Dinei Bittencourt Uma salva de palmas aqui pro nosso George Benson do Brasil Dinei Bittencourt Jazz Procurem esse cara depois Nas redes sociais, é muito legal Agora é a hora de vocês A outra banda Foi muito bem Os cosplayers não contam Ponto, tá bom? É só a banda Valendo na mão da banda 1, 2, 3, tá com vocês Ó, vocês podiam curtir mais um pouquinho 1, 2, 1, 2, 3 E acabou Perderam a chance Perderam os 3 compassos Muito obrigado Banda, deixem os instrumentos Desliguem os amplificadores Aê, vamos lá Deixem os instrumentos Fiquem por aqui perto da outra banda Agora é o grande momento Vocês não acham que a gente podia fazer uma batalha de banda Tipo com 10 batalhas Assim, 10 rounds Não ia ser muito legal? Tá aí Aí, Viza Fica ideia, hein? Muito bem Agora é o grande momento Primeira banda aqui Primeira banda aqui Os cosplays aqui no meio, por favor Entre as bandas aqui Faz de conta que os caras tipo se odeiam Assim, né? Talking heads contra... Sabe? Bem Tipo Iron Maiden versus Metallica Assim, né? A segunda banda aqui Olha a galera do Metallica aí E do Iron? Ganhamos Desculpa Tá bom Tá bom O critério vai ser O osômetro Vocês já ouviram falar nisso? Não tem o O Então O osômetro É o medidor de O Então nós vamos fazer um O Para a primeira banda O Mais uma vez O Para a segunda banda O Para a primeira Segunda Para a primeira E uma salva de palmas para o campeão Aê Muito obrigado, Avisa Por essa ativação muito legal Chamada Batalha de Bandas Olha aqui os kits Oi produção Oi produção Nossa Visa Te amamos O negócio é o seguinte Acabei de receber aqui a mensagem Da produção Que a Visa Gostou das duas bandas Logo As duas bandas Vão ganhar O prêmio Isso é muito legal, hein? Então a gente tem aqui Tem para todo mundo Tem três kits para cada banda Então aqui para a banda Então aqui para a banda 1 Iron Maiden Por favor Entreguem os kits Tirem a foto E a segunda banda Metálica está lá do outro lado O Iron Maiden ganhou Vocês se ligaram, né? Nada pessoal Vem aqui Entrega para o Metálica Aqui por favor Tirem uma foto E aí Vem o fotógrafo Uma salva de palmas aí Para a Visa Por essa ação maravilhosa Por favor Trazendo a música Aqui para o coração Da Campus Party Desculpe aos outros palestrantes Dos palcos do lado Punk rock O bicho pega Agora sim Spoiler Amanhã Tem De novo Não sei É Não sei se vão deixar Eu apresentar de novo Mas vai ter de novo Essa brincadeira aqui Então amanhã O punk rock Vai rolar solto Muito obrigado A participação De todas as bandas Cosplays Seus lindos Tirem uma foto Aqui comigo Por favor Aí Não, vem o Coringa Cadê o Coringa? Vem aqui Coringa Coringa Bicudo Vem aqui cantar Aqui a capela Então vem cá Tirem uma foto Aqui Quem você vai cantar? Então vem aqui Comigo pertinho Vamos lá É que a smile Que me parece Me lembrar Me de teus Tirem 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 Obrigado.